Olá, Glória. Oi. O que vai acontecer? Você está com medo? Está com medinho, né? Eu já estou. Está com medinho. Vamos ver o que vai sair agora. Glória, esse é o infame. Eu vou te fazer umas perguntas. Você vai responder e eles serão infames. É isso. Primeira. Glória, qual o período mais longo que você passou solteira na sua vida? Solteira? Bom, depende. Se for casamento, casamento formal. Mas eu acho que eu passei no máximo um mês solteira. Polêmica. Glória Maria admite. Fui o pivô de separação de William Bonner e Fátima Bernardes. Glória Maria admite. Apresentei Mick Jagger para Luciano Gimenez porque não estava mais precisando. Glória, você acredita em monogamia? Eu acho que não. Associação de monogamia se diz chocada com a declaração de Glória Maria e planeja protesto. Glória Maria diz. Traí todas as pessoas com quem me relacionei, inclusive o William Bonner, com quem estou namorando e já traí com o Fátima novamente. Eles voltaram. Mas sou o pivô de separação de Brumar. Glória. É, no jornal. Qual a sessão que você costuma ler de jornal? Eu gosto do mundo. É, sempre procuro a sessão mundo para saber o que está acontecendo no planeta. É a primeira coisa que eu leio. A alerta, Glória Maria admite, estou cagando para a política brasileira. Glória Maria revolta, colegas. Esporte não é notícia, cultura não é jornalismo, horóscopo não é real e aquelas fotos dos classificados de sexo são todas mentiras. Glória Maria admite, nunca li Anselmo Góes. Na televisão, o que você assiste? Agora eu estou assistindo A Força do Querer. Ah, estou completamente riscada. Dino Marcos se diz magoado por Glória Maria não acompanhar suas matérias emocionantes e paleja em repesário a fazer uma matéria emocionante sobre o assunto. Glória Maria diz, assista apenas uma novela na Globo, todas as outras são no Record. Você costuma sair à noite com os amigos, assim, festas? Costumo. Suruba no jornalismo! Glória Maria diz, a porta está aberta, é só entrar. Glória Maria não nega a noite selvagem com Adriano Imperador. Esse foi o meu papo, seu filho! Valeu!